napolitano não é por nada não vai ver se dá uma queimadinha viu pode ter as vozes ali eu vou de termite com ele dessa vez minha vez pode eu de rebana na politana é só só com 13 soft é o que gabriel seu pão que o clã treinou nossa semana o maior tempo foi no canal quem muda isso daí eu conheço vamos ter três granadas é pesada não bora carregar esse rapaz nossa vemos mais um 107 tem o lucro aí soares aí louca soares bora para a rede colocar a voz é louca soares bora saiu aqui não bota mensagem que a gente tem que vai adiantar deixa eu ver o abraço saiu do grupo e aí drone o que o rapaz saiu do grupo não tava ouvindo passo não tem passo aqui ninguém tá dando passo tá lá embaixo meu irmão eu vou aumentar um pouquinho mais o som do jogo e diminuir os seus aqui e aí eu tô perdido aqui peraí aqui e falar descendo ali na garagem da motoca é bomba cara que pariu né por nada não mas cancela a porra da bomba aí nessa merda esses objetivos desses negócios seu aí eita porra o bonecão ele me pegou lindo nossa a pelo amor de deus cara matou dois sim de saída a mano tava no drone pariu cara acho que vai ser roxando aqui e que mandou porra tudo aqui o desativador que eu tô perdido novamente e é que eu broso e louca se vira equipe louca Jura, pai? Juro, irmão. O Luca tá na cozinha e tu tá aí. Melhor você se juntar. Tem um smoke, alguma coisa aqui. Acho que é a recruta aí, se me gerar. Tá tudo lá com o Luca. A Valkyria. Tô com medo do cara subir aqui. Mano, o cara matou o bagulho, eu tenho certeza, irmão. Tem alguém aqui em cima, velho. Eu tô ouvindo essa porra. O drone até é bêbado. O cara tá naquele pixel aí, cê viu? Tem um cara no pixel aí, ó. Eita porra. Bota a Claymore aí, mas não tem Claymore. Ah, o cliente viu só o drone. E aí, ele aí no pixel, viu? No pixel. O cara que ele vai por a cara, segura aí. Tem um carrinho lá dentro, cara. Corte. Corte. Quinze segundos restantes. Dez segundos restantes. Um inimigo restante. Corre, corre. Tá aberto lá. Ai, quase que eu catou ele. Escordei, eu te escordei. Eu te escordei. Eu te escordei, ó. Escordei, eu te escordei. É uma bichona. Mas é o quê? Uma bichona. E eu me perdeu o menor. Olha lá, lá, lá. Ah, pra lá. Quem que saiu o ruchador? O ruchador é quem, irmão? E cacete lá? E sentou no cacete, é? Ele não vai pegar esse ruchador. Vai tomar no cu aquele bench. Fugiu, velho. Nem pra ficar no pixel ali. E aí, Lucas. Não fala nada? Oi? Não, tava falando com o outro, Lucas. Não, o outro Lucas não fala nada. Tá sem headset. E aí, tem microfone? Tem headset, não tem? Não tem não. Ele falou sem headset. Pô, vou de piso? Nem a p***. O headset dedicado. Ele não consegue falar mais e escuta. Entendeu. O crã do Gabriel treinou todo tipo de mapa, né? Treinou. Continuou morrendo. Puta que pariu. Faltou tempo, senão eu matava aquele bench, velho. Porra. Ô, Coyne. Drone twist aqui, ó. Boa. Tá aqui, ó. Desgraça, hein. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Pode. Cura aqui, ó. Como é que tá? Quebrei Drone twist. Tá reforçando? Vou... 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 Estou reforçando e vou ficar aqui. Demorou. FZ? Quem quer? FZ? Que que é ele? Eu não conheço, FZ. Fuzileiro. Não acompanha. FZ é Fuzileiro? Fuzileiro, irmão. F do Coyne. Vou ficar no buraco de minhoca, Coyne. Demorou, irmão. Eu vou vazar daqui. Apareceu alguma coisa tão forte. Alguém entrar aí, avisa aí atrás, hein, que eu corro aí atrás. Que que eu quebrei, velho? Eu fechei barricada e quebrei alguma coisa. É, tem que... Quebrar a... Fechei, Lucas. Tá no bar, tá no bar. Fechei, fechei, ô, caralho. Tá no bar. Alguém encontrou o objetivo é porque eles não tão no... Onde que ele tá, cara? Ah, eu tô mirando aqui, ó. Cuidado aí, Coyne. Corre lá pro fundo. Tem um cara aqui. Tem um escudo por aqui também. Esses não tem termite, né? Tá bom. Cadê o escudão? Ó, aí... Rivando aí destruiu alguma coisa, hein. Tem... Tá, ó. Rivando estourou a sapão aqui, ó. Aqui em cima. Garage da moto. Garage da moto, ó. Tá deitado, ó. Se alguém quiser pegar o boneco, ó. Preciso de cobertura recarregando. Quase mais tem cego que o Batman aqui, ó. Ah, o filho da puta entrou aqui, ó. Atirando lá pra frente, mano. Tá, mano. Tá ali, ó. Onde que... Atrás? Caralho! Eu vi ele cair na sua pão, velho. Caralho, mano. Eu tava olhando no outro buraco em cima de mim. Boa, boa. Porra, mano. Nossa, ele não é uma facada, ele tu, hein. Desculpa aí, mas eu vou ligar meu hack, viu, gente. Não tá dando, não. De morrer toda hora? Não, de matar agora. Tira esse hack. Agora nós vamos perder. Ah, trocou o hack. Troquei. Agora vai, hein. Vixi. Bomba, né? Ganhar lá embaixo? Ganhar. Ganhar lá em cima? Vou de ripa, né? Pô, não é por nada, não. Mas na hora, vamos sair um pouquinho. Aí depois vocês ativam tudo que é bomba lá nessa porra aqui. Aí nós entra de novo, beleza? E chama o fuzileiro aí. Bomba é bom demais, mano. Você não curte bomba, não? Não, eu não curto bomba, não, mano. É, eu prefiro do que proteja o objetivo. Fica lá besta, lá pangando dentro do quartinho. Eu prefiro bomba do que refém. Eu prefiro refém bomba. Refém até chato pra caralho também. Não, mas eu prefiro mais objetivo, refém. Refém em próximo, entorando, sempre vai lá e... Poxa, lá embaixo não ganharam lá? Nossa, é horrível que a gente tá gerando contra, né? É não, pô, os caras jogam bem. Bem mal. Jogam a boca. Vai em cima, bar. Poxa, tá até aqui. Tá bêbado esse drone meu. Onde que é essa porra? Aqui, rapaz. Eu só não sei aquele dia. Cuidado pra não levar só o kill, time. A melhor coisa que tem é lá, ó. Outra bomba lá, ó. Nada, ninguém, ninguém, ninguém. Vai, bonecão, bota a cara. Vem, cadê vocês agora? Vem aqui pra cá. Tá aí, ó. Levou. Aí é onde? Meti uma bala nesse Egg, meu Deus. Aqui, que você tomou? Não, eu... Eu meti uma bala nele. Olha os caras saindo aqui mesmo. E aqui, como é que tá? Tá porra, achei a biruta. Tá morto. Quer levantar? Vou levar o caralho pra mim pra atuar aqui comigo. Cadê você? Ah não, rouba o kill não, filho. Peguei? Cadê o desativador agora? Cadê essa porra? Aqui. Agora que eu entrar atirando em tudo aqui. Era pra eu ter feito 5k, véi. O Gabriel roubou minha kill. Toma. Mata ele. Ah, porra. Bota a cara aí, ó. Vou gravar. Ô, João, pé de feijão. Deu certo. Bota a cara aí, tá bom. Não, não vou matar por causa de kill não. Mano, não rouba não, tá, ô, Gabriel. É, Gabriel, vamos parar por causa de kill não. Eu mato aqui. Eu mato. Sinto muito, mas comigo é diferente. É, o negócio tá f... É, eu taco um pouco na lema. Puta que pariu, é muito ruim. Como é que napolitano com chocolate cobertura? É não. E aí? Quem falou que tem vaga? Tem... Fuzileiro aí? Tá terminando aqui? Tá acabando aqui. Nós vamos vencer essa daqui. Ô, 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 ô. Gabriel, vem cá. Quer abrir esse salpão aqui pra mim? Gabriel, Gabriel. Gabriel, ô, Gabriel. Ô, filho da puta. Gabriel, ô, rumbado. Ô, vou dar um tiro em você. Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Atua no vapor Boa raconha Eu sou perto é assim Dez segundos e contando Cinco segundos Bomba localizada pelos inimigos Eu não vou reforçar mais nada não Vou ficar marcando o sapão ali A janela Tem nego parando no spawn ali Vem Cláudia É, eu não tô lá Olha lá, mano, aqui ó, aqui comigo, aqui ó, a caída, aqui ó, vem aqui, vem aqui Ah, tem dois ali, mano A Ashe tá lá, vai lá, vai lá alguém Puta que pariu, mano Matei Ashe mil, capitão Ó, o The Fuse é aqui, ó, The Fuse é aqui Ae, boa, agora eu ganhei meus pontinhos desse tempo Ganhei, ganhei O The Fuse tá com o Coen lá, só proteger Por nada não, essas câmeras tá muito zica do Coen Meu Deus do céu, uma do lado da outra, ó Dá até pra ver a outra câmera Estou orando aonde? Tá aqui em cima, ele tá aqui em cima Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Tome Oxe, arrancou a dentadura da ribana, mano Arranquei Caralho, mano, essa doeu, hein Matei um, nasce quatro, trocamos tiro até o dia clarear E não morre, mano, tiro o pistolão nele e o cara... Caralho, a zero, velho, cê... Isso aqui é banjo, hein Tu morreu não, Lucas Tá me enganando, hein Caralho, vou tirar foto dessa porra Vai tirar foto, tá gravado o seu Zé Ruelo É verdade, né É Ah, eu vou tirar foto também Não, vai tirar foto, manda no grupo lá Chupa, Benê Chupa, Queiroz Não, Benê, eu não sei se o Benê tá lá Queiroz também tá foda, ó Queiroz tá matando, mas que tu comprou aquele controle com um pedalzinho na pedaleira Eu achei se pegar num quarto aqui Eu também acho, mas lá em cima, lá É lá em cima mesmo Uma bomba achou seu drone Faltam dez segundos Faltam seis segundos Olha o Spaw, time Não, de novo, não Eu vou pra cá, gente Abre a porta, a porta que eu quero passar Sai fora Sai, sai Nossa, vai ter mó bocão esses caras aí, velho Coisa aqui É o que dede, mano É o que dede, ó Olha o japonês ali que dera a marretada na cabeça dele Quebraram as câmeras? Não Cuidado com o cara sair ali, ó Tem cara que marcha, tem cara que marcha O Louto, fica de olho aí que eu vou quebrar lá Tá, eu tô de olho aqui Ah, as minhas costas aí, mano Ah, o louco Pô, ninguém... Puta merda O cara do lado de fora Vocês deixaram pra matar eu É, eu tentava aqui não, né viado Ó, o Gabriel tô lá dentro do objetivo As costas, Gabriel Nossa Lá frente também Vou botar a Claymore aqui, ó Vai que os caras vem O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi protegido novamente É uma crema na bunda sua, cara Os caras vindo Oé? Oé? Aí pelo mesmo coisa Ó, tem um em cada domingo Posso pular? Usa seu carrinho, idiota Ô Lúbis, usa seu carrinho Vai lá no objetivo na BA Não, já tinha um lá, mano Que que você fez? Ó, tem um aqui, ó Jesus tá aqui, ó Espota aí Está caído, da caído Tô expoltando, ó Evituado Vai um pouquinho pro canto ... Aêê!! Próximo Ó... O Lucas B no look A val é que ela tá lá lá na outra bomba Na bomba B, se não me engano Lucas Empolta aí viajam Vámos ver se tem alguém aqui Vou entrar aqui ó Não, não quem não tem Só tem ali Tá lá na bomba B, Lucas O ele tá Pega B que eu pego A Tá, vou ficar olhando a escada aqui do drone e do estoque Deixa eu plantar, pô. Vixe, mareio. Zica é zica mesmo, hein. Caralho, véi. Ó. Caralho. Caralho, louca. 15 barra zero. Cê é louco, cara. Ó, eu ainda batei dois, ó. Fiquei empatado. Cê é louco, tio. Tá bom, botei um, cara. Cê é louco. Tô quase buscando seis. Puta, deu erro no vídeo, mano. Puta, mano. Meu ovo esquerdo que eu tô vendo aqui.